Errei amigos, aqui quem fala é o Gudenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos, por incrível que pareça, estamos aqui no Roblox, porém em um jogo de terror. Olha a mãozinha na esquerda ali ó, já segurando o vlog ó. Seguinte, estamos com essa galera bonita participando aqui comigo, os corajosos assistindo e dando oi pra vocês, porque eles são adequados e maravilhosos. E você que tá assistindo, você também pode participar das lives, então vem pra live também, chama a galera, chama a galera, vem pra live e vamos nessa, por quê? Pra interagir, LB, tira foto, Shift corre, L Control, a gente agacha, então Left Control, agacha, Espaço, a gente esconde esse menu, precisamos explorar. Até eu mandou 5 reais, como uma pessoa que faz aniversário 29 de fevereiro, conta a idade. A cada ano bissexto. É igual o canal, o canal do YouTube, ele foi criado no dia 29 de fevereiro, por incrível que pareça. Então, né, só faz aniversário a cada ano bissexto. Explorar a casa, olhar as coisas anormais, e aí a gente tem que tirar foto de anomalias, e aí a gente ganha sobrevivendo até 6 da manhã. Eita, pra eu interagir com os itens, alguns itens vão te ajudar, beleza. Alguém atende esse telefone aqui, por favor? Quem tá participando aqui, eu não consigo ver. Hello. Tá. Oh, yeah. Tá, o gerador tá com um funcionamento ruim. É perigoso sair da casa. Boa sorte. Tem um gnomo! Encontrei um gnomo! Olha só, 4 de 17. Galera, encontrem os gnomos agora. Nossa, olha o tanto de gnomo aqui, ó. Tá, aqui tá o gerador. Beleza. Procurem os gnomos! Tá, nós não temos lanterna, então a gente vai ter que utilizar o poder de encontrar os gnomos. Tem muito gnomo aqui. E isso aqui? Tá, alguma criança brinca com isso, a gente não pode sair da casa. E, rapaz? Procurem anomalias. Procurem anomalias e tirem foto, tá? Caramba, que jogo escuro, né, meu? É, não... Ah, tem mais coisas aqui. Ali, ali! Que isso? Gente do céu! O menino... Acabou ali, acabou. Alguém foi levado, tá? Só pra avisar. Alguém que pediu salve, infelizmente, não está mais entre nós. Meu Deus, o bicho tá apagando a luz. Nossa, que susto, mano. Deixa essa luz ligada aí. Pelo amor de Jesus... Aqui, agora... A gente precisa... Todos os gnomos foram encontrados? Opa! Anomalias. Anomalias foram detectadas. Aqui! Aí, tirei foto. Vixi. Deixam todas as luzes ligadas, galera. Porque a gente... Anomalias. Pronto. Oxi! Nossa, bizarro, mano. Toma. Fiquem atentos às anomalias. Os anomalias... O jogo é muito bonito. Nem parece Roblox. A mãozinha do lado esquerdo ali, ó. Só dá pra saber o que é Roblox, porque a gente vê o avatarzão ali... Quadrado, andando pra todo lado, né? Mas o jogo, ele é... Muito bom. E ele tá em beta. Então, assim... Olha lá. Toma ali. Vai ficar ligado. Nossa, bizarro, ó. Opa! Ah, é. O quadro tava com a anomalia. É verdade. Prestem atenção nos quadros. Olha lá. O quadro de novo, ó. De novo. Ele tá querendo o quadro, ó. Ele quer o quadro. O gerador tá tranquilo também. Ah, a primeira noite tá tranquilo. Opa! O gerador tá fritando ali, né? Tá, tá tranquilo. É o momento... Vai dar três horas da manhã. Tá, o gerador tá... Tá fritando, galera. Eu só espero que o gerador dure por... Opa! Toma. Quando começa a ter muita anomalia... Eu só quero entender... Por que que uma pessoa foi levada. O que que aconteceu? Aqui, o quadro de novo, ó. Opa! Tá, tá começando a ter muita anomalia, viu? O gerador. Liguei. Meu pai do céu, que isso? Vai fora. Aqui. Tem muita anomalia, galera. Rádio. Ih! Ih, rapaz. Quem que vai lá? Eu vou. Tá. Aqui. Rádio. Vou ligar aqui. Calma. Não precisa de três pessoas pra acender uma luz, não, galera. Pode ficar tranquilos. A gente precisa, ó... Acabar com as... Aqui. Tá mexendo aqui, ó. Já dá pra entender algumas anomalias... Que elas fazem barulho. Dá pra identificar. Quando tem barulho de rugido... Ó, o urso tava meio estranho. A TV começa a tocar. O rádio faz barulho. Nossa, mano. Mandou cinco reais. Fantasmas. Fala baixo, Neng. Tá querendo salve. Capa a capa. Assusta baixo. Tá, ele... Eu acho que se apagar todas as luzes e ficar muito tempo apagado... Ele fica muito mais forte. O quadro. O quadro. Rádio. Meu Deus do céu. Nossa, eu não tô vendo nada. O gerador, o gerador. É a sanidade. Ele vai entrar na casa. Aqui, ó. Certeza que tem anomalia aqui, ó. Você não pode ficar no escuro. Mais uma anomalia. Se ficar no escuro, já era. Entendi já a lógica do game, já. Muito tempo no escuro com anomalias. Sua sanidade vai pro Peleléu. E já era. O jogo não é difícil. Só precisa identificar onde tá a raiz do problema. Ó, aqui tá ligado? É só escuro mesmo. Aqui, ó. Ó, os dois aqui, ó. Sempre. Beleza. Aqui, eu acho que é só esse... A minha sanidade já tá... Mas vai dar seis horas. Vai dar seis horas. Opa. Seis horas da manhã. Good ending. Tá, então tem um... Um final ruim, então? Ó lá, ó lá, ó lá. Ó o bicho, ó o bicho. Após... Obrigado por ter jogado Brownie Beta. O próximo update, o Brink Lodge of Dead, vai ter muitas mudanças, incluindo dois modos separados. Mais mapa, mais anomalias, monstros e etc. Entre na comunidade, no server e não perca as novidades. Caramba, muito legal. Então, assim, infelizmente, é só isso, porque o jogo tá em beta, tá em desenvolvimento, mas eu vou esperar ansiosamente por novas atualizações, porque o jogo é bacana. A ideia dele é legal, tá fácil ainda e eu imagino os próximos updates deixando ele mais difícil. Então é isso. Esse foi Brownie. Se você curtiu, clica no like, se inscreve, participa aqui da live com a gente. Clica no primeiro link da descrição e vem com a gente, galera. Tamo junto, até o próximo vídeo. Falou! Tchau!